Fazer transferências entre a sua conta BTG Banking e BTG Investimentos é muito fácil. Além disso, as transferências funcionam 24 por 7, assim como o Pix. Olha só! Na home do seu app BTG Banking, clique em Transferir e selecione Entre suas contas BTG. Agora, é só dizer qual é a conta de origem e qual é a conta de destino, ou seja, se a transferência é da sua conta de banking para a sua conta de investimentos ou vice-versa. Então, informe o valor que deseja transferir, ou se quiser transferir tudo, é só clicar em Transferir todo o saldo. Por fim, confira todos os dados e confirme a transferência. Simples, né? Mas se tiver qualquer dúvida, fala com a gente aqui no chat do app. Até mais!